É, doutor, parece que isso nunca vai acabar. Quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Pra que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais. Vem pra casa das tintas, a gente te entende. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Lucas, a gente estava conversando aqui com o técnico Luizinho Oliveira. De vencer e dissecar o adversário, óbvio, vocês vão fazer isso. Agora, o quanto é importante, de fato, vocês inicialmente pensarem em fazer o dever de casa, fazer a lição de vocês e não se preocupar com o adversário. Deixar para se preocupar, seja no intervalo do jogo ou no final, para que isso não tire, de repente, uma concentração e ele vai que o Pouso Alegre faz a parte dele, que vocês tanto esperam e, de repente, por uma desatenção, vocês podem até ceder o empate ou não vencer. O quanto está focado e importante, em primeiro lugar, para fazer o dever de casa? Primeiramente, boa tarde. Claro que a gente tem que pensar muito no nosso jogo. A gente não pode ter o foco no jogo do São José. Até porque, como você mesmo disse, se a gente deixar de vencer ou empatar o jogo aqui e o Pouso fazer o dever deles lá, de nada vai adiantar. Então, o foco total é nesses três pontos que a gente precisa vencer e só pensar na vitória. E, para isso, o grupo está bem focado, estamos trabalhando muito para isso e para que, no final de semana, a gente esteja muito focado mesmo para este jogo. Você foi o autor do primeiro gol do Confiança na Série C e autor dos últimos dois gols, até o momento. E aí, a gente estava até fazendo umas contas. Acho que a sua última partida oficial foi contra o São Bernardo. De lá para cá, a gente contou ali, são 90 dias. Um período difícil, só de treino. Você teve uma pequena lesão, ausência de viagens, ausência na lista de relacionados. O quanto foi difícil para você superar todo esse problema e conseguir reverter. Acho que futebol é uma lição para esses casos de superação do esporte. O quanto que o teu exemplo aí vai servir para outros e até mesmo para você, de não baixar a guarda, de se superar e, de repente, virar um herói. E você fez os dois gols que mantiveram o time vivo, com a esperança de classificação, e, de repente, fazer outros gols também. Esses últimos 90 dias aí, para mim e para a minha família, foi muito difícil. No início do jogo que eu fiz na final do estadual ainda, eu senti uma lesão no pubis. Depois foi agravando um pouco, aí eu perdi um pouco de espaço. Como se diz, fui para o final da fila, porém, nunca deixei de acreditar em mim mesmo. O meu foco sempre foi na minha família, em mim. Não procurei ouvir o que estavam falando, deixando de falar. Só foquei no meu trabalho, no dia a dia. Claro que foi muito difícil. Eu e minha família sofremos muito por isso. Porém, ninguém pode jogar por mim, treinar por mim. Então, eu dei o meu melhor durante os treinamentos. Fiquei um tempo ausente da lista, mas nunca baixei a cabeça. E sempre focando no trabalho, no dia a dia, eu estando em último ou primeiro lugar da lista dos atacantes, não quer dizer que eu tenho que deixar de trabalhar em algum momento. Muito pelo contrário. Sou pago para treinar e treinei durante esses 90 dias. Me preparei porque eu sabia que eu ia ter uma oportunidade. E, graças a Deus, eu tive e fui feliz ali na hora que eu entrei no intervalo e consegui fazer os gols e ajudar a minha equipe. Lembrando que, sem eles, nada já seria possível. Também me deu força. Mas estou muito feliz por esse momento. Diante desse sofrimento que você narrou, que é natural, acho que todo jogador sofreria, na minha família também, como não está jogando, com a lesão minha, corte de noites de relação, sem viajar. O que foi que deu para sentir ali no primeiro e no segundo gol? O segundo foi ainda mais bonito. O primeiro foi de pênalti, mas a gente sentia extravasado. O que é que deu para sentir nesses dois momentos importantes da sua vida? Foi um marco muito importante para mim, porque minha esposa está grávida, então foi dedicada ao meu filho ou filha que está por vir. Eu já tenho um também. Então, foi em dose dupla, foi logo para os dois. E eu fiquei muito feliz por isso. O primeiro foi de uma emoção muito grande, como disse, pela minha esposa. O segundo também, por tudo aquilo que eu passei junto com a minha família. Então, eu só queria estar junto com eles para abraçar e comemorar junto, porque Deus é fiel. Para a gente encerrar aqui, se fala muito em Deus e no futebol, parece que com confiança e com você aconteceu isso na penúltima rodada. Até que ponto dá para acreditar que Deus reservou na penúltima rodada, Ele pode reservar um clima de mais emoção, de sofrimento, de repente, por parte da torcida, mas que depois todo mundo se confraternize e comemore. Quanto você acredita nessa classificação, nessa questão de crença, de que estava reservado, não só a penúltima rodada, mas, de repente, a última rodada para você e para o Confiança? Como eu sempre falo na minha família, e a gente acredita muito nisso, sem Deus nós não somos nada. Deus reservou um momento para mim, eu creio muito nisso, e o meu momento foi esse último jogo que eu atuei. Estou muito focado para esse próximo. E Deus é misericordioso. Tantas coisas que eu passei, ouvi pessoas falando, mas eu nunca deixei de acreditar para o propósito dele não falar.